Olá galera, beleza com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal TV Vlogs Igor, morando atualmente em Portugal. É o seguinte galera, hoje estou aqui no estádio do Beira Mar pela primeira vez, é isso aí. Galera, faz o seguinte, vai deixando seus 10 likes, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilha esse vídeo que é muito, 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 muito importante, fechou? Ah, mais uma coisa, comenta, fechou? Então é isso gente, fica aí com o jogo aqui, ó, do Beira Mar, é nóis. Ah, não foi nada, juiz. Agora vem, minha muda. Ah. Bora lá! Vamos ver a mãe! Bora, Bora Má! Bora, Beira! Cruza, cruza! Fico, caralho! Bora lá! Bora lá! Calhaço! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Chuta! Chuta! Ih, demorou para chutar! Demorou para chutar! Música 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 Então é isso gente, muito obrigado por terem assistido galera, ah galera, não se esqueça de seguir nas minhas redes sociais, então é isso gente, muito obrigado por terem assistido, valeu gente, um forte abraço, valeu, falou e eu fui!